Final de mais um jogo pelo goleiro João Liguel Se você tá vendo que eu tô falando agora, se você tá vendo que eu tô gravando no final do jogo Então acompanha o jogo aí com o rachão aqui de segunda-feira Fique aí que depois no final do vídeo tem uns recadinhos para vocês, valeu! O que você tá pensando em quem vai lançar? Tá tudo marcado, pô, desmarca! Todos os jogos precisados Tá tudo marcado, pô, 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 pô! Tá tudo marcado, pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Aí, não, 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 não! Aí, não! Não, não, não! Se eu impedir! Bola pra ele, aqui na lateral, ele jogou um isolante Aí ele trocou a bola e ele tocou pra lateral Ele tocou pra lateral Ele tava reclamando da zaga O gol foi o que deu pra ver Porque ele já tinha Tudo Vamos cortar, vamos editar, vamos editar Ameaçou pro pé 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 O pé Ameaçou pro pé E aí Ameaçou pro pé Cala, cala, cala T vocci, 1 gara T vocci Stai dire, 3 sani dire Pro gioco Tゴ, t co 3, t o l d b Queste l d o d o n d i tr Comigo, comigo, comigo Comigo, comigo Comigo, comigo Comigo, comigo Comigo, comigo Comigo, comigo Comigo Comigo, 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 comigo Comigo Comigo, comigo Comigo, comigo Comigo, comigo Comigo, comigo